Olá, como é que você está? Vamos falar da antiguidade? Mesopotâmia e Egito, você topa? Vem comigo? Vamos conhecer o fenômeno artístico dessas regiões. Para isso, eu abri o nosso slide aqui, nosso compartilhamento de ecrã, para facilitar, porque com as imagens você vai afixando melhor esses fenômenos e há um material curto à nossa disposição. Então, você pode assistir essa aula várias vezes. É claro que a gente pega o que há de mais importante, mais interessante para vestibular. E a primeira coisa a analisar dentro desses fenômenos da antiguidade, eu não vou entrar em antiguidade clássica hoje, tudo bem? Nós vamos falar de Grécia e Roma posteriori. Seria interessante a gente pensar que estamos aí cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Então, são sociedades já bastante afixadas no território. E é por isso que nós falamos de Mesopotâmia e Egito. A referência é territorial, vocês percebem? Depois nós observamos quais são os povos que fazem parte. Mas, num primeiro momento, é essa composição territorial. Também é interessante pensar que há algo que aproximam essas duas localidades, que é a ideia de grande civilização e uma monumentalidade artística que se concentra especialmente na arquitetura, tudo bem? Também é importante você saber que são pessoas, são povos que escrevem. Os mesopotâmios vêm com a escrita cuneiforme e os egípcios têm três tipos de escrita, pelo menos, mas todo mundo conhece, ao menos aquelas analogias dos hierógrafos que são tão interessantes. Também temos escultura, nas duas culturas, e a pintura fresca é mais comum no Egito, mas há pintura também. Quero que vocês observem essas imagens que deixei na lateral. Em cima nós temos uma construção da Mesopotâmia e embaixo uma construção egípcia. Elas são, a certa altura, ligeiramente similares, porque a da Mesopotâmia é um zigurate, ele tem a base, que é uma base piramidal, percebem? E a de baixo é uma pirâmide em si. Outra coisa muito interessante é que são duas construções sólidas. Elas não são ocas com cômodos internos, não, não se tem conhecimento arquitetônico para tudo isso, então são pilhas lá na Mesopotâmia de tijolos, tijolos feitos pelas mãos humanas mesmo, de barro cozido ao tempo, e na de baixo são edificações de pedras calcárias, tá bem? Vamos a isso. Na Mesopotâmia, o que você tem que guardar para não perder tempo e que vai funcionar para o vestibular? É a ideia de que eles constroem o zigurate, especialmente na região mais molhada, mais molhada da Mesopotâmia, porque em cima de onde vêm os assírios, são morros, entende? Então, lá a construção vai ser diferenciada, é mais muralho em volta da cidade, às vezes um ziguratezinho menor. Esse zigurate maior, com maior dimensão, mais alto, é uma coisa mais da região próxima ao Golfo Pérsico, tá bem? Então, nós temos ali a primeira civilização, que são os sumérios, e os sumérios já fazem esse tipo de construção, com base piramidal, e, como eu disse para vocês, com tijolinho. Dentro desses zigurates, nós vamos ter no topo, que aí, sim, eles fazem uma cela, um serdabe, uma capelinha pequena, algumas esculturas que nós chamamos de orantes, porque, via de regra, são esculturas pequenas de pessoas com as mãos postas em oração, tá bem? É isso que nós mais encontramos na Mesopotâmia. Lá para cima, na região da Assíria, tudo bem? Onde é a Assíria hoje mesmo, aí nós temos cidades muradas e uma escultura um pouco mais rica, maior, às vezes monumental, e muita escultura de alto e de baixo relevo. Aqui também há alguma coisa, mas é menos proeminente do que lá para cima. Lembrando o mapa, olha, eu quero que vocês vejam os dois rios, a Mesopotâmia é no meio de dois rios, o Tigre e o Eufrates. O Eufrates é o mais próximo do Ocidente e é um nome grego, eu, bom, né? Igual de Eugênio, Eulália, eu, né? Eutanásia, a boa morte, percebe? Vem do mesmo lugar. E Eufrates, fratos, é colheita, a boa colheita. E do outro lado eu tenho o Tigres. Olha só essa bolinha amarela, como ela está próxima da chegada no Golfo Pérsico. Ali é muito úmido. E há algumas cidades que devem ser lembradas sempre. Ur, Nipur, Lagar, Cherido são as mais famosas pela presença de Zigurates. O Zigurates, olha, aqui eu peguei uma imagem de um sem restauro antigo. Vocês vão falar, está muito decomposto. Não, não está, está em excelente estado. É uma construção de cerca de 5 mil anos, percebe? É muita coisa. Então, nós temos ali nada mais, nada menos do que essa construção com terraços. São degraus. E nesses degraus nós vamos ter as funções. Três são as funções mais utilizadas. No primeiro degrau, mais próximo do chão, é armazenamento de alimento. No segundo degrau, mais distante do chão, é subindo em direção ao topo. Nós temos ali a administração e aí o controle de toda a paisagem para ver se vêem invasores. É uma defesa, inclusive. Até você chegar no topo, que aí vem nobreza, e o topo é onde se tem os sítios religiosos. Lá em cima, via de regra, se tem uma construção um pouco mais simplificada. Aqui está toda destruída, pessoal. Mas é interessante, porque com a destruição vocês veem, inclusive, que é maciço, onde eu passo aqui o mouse, o cursor. Então, você está vendo. E lá em cima teria onde ficavam esculturas. Que tipo de escultura? Olha, faces femininas foram encontradas. Eles cultuavam duas deusas, a Inanna e a Ishtar, muito frequentemente. Vocês estão vendo que aqui eram estruturas muito solenes. Essa sociedade tem um código de honra, de ética muito severo. A deusa representa isso. Ela não sorri, ela tem uma boca seca. A monocelha dá a sensação de uma face pesada. Percebe? Não é algo dado ao prazer. É antes a austeridade. E nós temos também alguns vasos muito curiosos. Os vasos sempre nos interessam, porque é a ideia do armazenamento. Aqui é armazenamento de água. Ele é cumprido para que evite a evaporação. É de barro. E alguns desses vasos foram refeitos, outros foram recompostos, porque estavam quebrados, enfim, são restaurados. E aí vocês estão vendo, inclusive, muito lindo, muito lindo. essa daqui é de alabastro, tá, porventura? Esse daqui não é em barro. Esse é em alabastro, que é uma espécie de mármore. Vocês estão vendo, e é por isso que ele foi refeito e deu para aproveitar bastante. Vocês estão vendo aqui umas esculturas, um baixo relevo, bem delicadas, percebem? E aí mostrando essa ideia da água, da abundância. Outra coisa que se encontrou, que dá para falar, são esses orantes. Orante é porque oram, entende? Alguns chamam de oradores, outros chamam de orantes. Eu prefiro orantes e algumas dessas peças já foram perdidas. Gosto muito de observar como eles têm os olhos muito, muito abertos, que é bem dentro daquela cultura que vem também da Palestina do vigiar e orai. Vigiar e orai, muito recorrente. As mãos, uma segurando a outra para dizer que é uma contenção do ego, não é a minha vontade, mas é o coletivo. E gosto muito desse pormenor das roupas para mostrar uma sociedade que investe muito em tecelagem, rica. A tecelagem já indica que nós temos lanil, nós temos alguns animais cativos, bastante cativos, entende? Então, a gente precisa dessa pelúcia para fazer essa tecelagem. Outra coisa interessante são as barbas longas para indicar sabedoria para um povo que morria muito precocemente, não é? Então, as barbas longas indicam a sabedoria. Aqui é uma mulher que eu trouxe para que vocês observassem como eles fazem a distinção de gênero com a presença das mamas, vocês percebem? E queria que vocês olhassem ali o pezinho, a mãozinha, não há um reconhecimento muito profundo de anatomia. A coisa é feita, mas dada a estilização. Voltando para o nosso mapa, para falar que ainda lá na região de Ur tem algo que é fantástico, é uma caixinha de instrumento musical, o instrumento se perdeu, provavelmente uma cítara, mas nós temos o estandarte de Ur que era uma caixinha para carregar esse instrumentozinho aqui. Mas o que nós temos de grandioso? Dos dois lados tem um trabalho com conchinhas, lápis lazules e mármore vermelho. Eu vou virar para vocês, aliás, eu vou aumentar para que vocês vejam. Aqui, homenageia tempos de guerra. Ah, sim, ela fala de guerra e de paz. Então, ali você vai perceber o monarca com os seus líderes militares em tamanho menor, uma hierarquia proposta, tudo bem? Até nós temos aqui os seus soldados, aqui os escravos que foram aprisionados e embaixo os carros que voltam com as riquezas que foram colhidas. E a paz, a gente pensa que guerra e paz é uma coisa só de Portinari ilustrando lá o prédio da ONU. Não, guerra e paz vai ser uma matéria desde sempre, uma preocupação humana. Aqui o monarca sentado, desfrutando da boa vida com seus conselheiros e ouvindo uma boa música e ainda tem aqui a insinação de uma dançarina. Vocês percebem? Aqui embaixo os homens cuidando dos seus rebanhos muito calmamente. Vocês percebem que no meio nós temos escravos a trabalhar porque há ali grilhões, homens realizando a colheita e isso tudo significa abundância, quer seja da presença dos animais que não se precisava mais caçar, quer seja da colheita porque se tem alimento. E uma das coisas que eu mais gosto é exatamente a ponteira que é uma cabeça de boi. O boi sempre foi muito ovacionado nas civilizações antigas primeiro porque ele rende muita carne mas depois porque ele faz um trabalho muito pesado. Não era comum o boi mas ele era muito cobiçado. Percebe? Você tem que pensar nesse bicho indômito com esse par de chifres. O que se guardava dentro desse instrumento? Uma espécie de cítara. Percebem? É. Um som assim muito próximo da... Muito próximo? Não que a harpa é muito elaborada mas da família da harpa. Aqui também tem uma outra escultura muito interessante de um homem acadiano. A gente está saindo dessa composição da Suméria indo para a Acadia. Ela é um pouquinho mais acima mas eles descem e tomam o território ali um tempo mesclam. A gente vai ter a ideia da estrutura Babilônia. E essa cabeça aqui é uma cópia uma cópia daquela ali que se perdeu exatamente porque nós temos às vezes muitas invasões como se deu por exemplo recentemente do Isis tentando destruir gente roubando essas peças para colecionadores endinheiradíssimos que querem isso para si não só do Oriente mas também do Ocidente. Homens que querem ter essas essas marcas e memoriais. Sim? Sim. E aí compram e nós ficamos sem o exemplo mas daí vem artistas pesquisadores e fazem essas cópias maravilhosas para que a gente possa observar por exemplo o detalhamento da barba é muito detalhado o detalhamento do tecido olha como é a trama do tecido incrível de se ver e ainda aqui para fechar a parte do sul porque a gente vai subir para os assírios essa estela quando se tinha que fechar alguma localidade com porta já que porta não existe não tem articulação como nós temos hoje eles usavam ou um painel de madeira ou exatamente como se usa em várias várias civilizações ou ainda uma pedra que nós chamamos quando é pedra de estela está bem? Estela também aqui chama estela de palha quando se tem palha fechar uma uma orca indígena você tem uma estela você pode chamar de estela mas a estela é mais aplicável para fechar portas em pirâmides e fechar portas em zigurates ela é de pedra essa nesse caso e vocês estão vendo o líder sobre todos os seus subservientes ele está subindo em direção ao sol a partir do zigurates agora sim na assíria eu vou mostrar para vocês como seria a cidade sargão essa cidade muito famosa é claro que vocês estão vendo uma reconstrução fictícia com base em alguns estudos é importante saber que era uma cidade murada esse conceito da proteção do muro é muito interessante vem de longa data nós estamos aqui é fato pouquinho antes da era cristã pensa em 720 estavam construindo isso lá eles são muito guerrideiros nós temos a cultura grega chegando no seu apogeu cultura grega em 450 tudo bem e a cultura romana por volta de 300 antes de Cristo já está rolando ali de uma maneira bastante interessante tá bom então só para você ter uma noção temporal essa cidade murada sim você está vendo um pequeno zigurate lá dentro essa ideia do templo mais alto que os demais é uma coisa antiga mesmo quando se tem montanhas enfim tá outra coisa o povo assírio é muito muito competente para fazer escultura em alto baixo elevo e em volume olha só os deuses eram antropos ou mórficos antropo homens ou animal e você vai ter esse tipo de resultado bom pirâmide no Egito o que eu tenho que saber bom primeiro você tem que saber que você está na África eu já vi muita gente errando questão porque não admitia que uma das maiores civilizações da antiguidade africana gente por favor tá bem e nós temos ali na edificação três nomes que você precisa saber se quiser um pouco mais pode colocar o templo mas especialmente mastaba pirâmide hipogelo a mastaba é a base da pirâmide é a primeira construção que eles vão ter eram edificações funerárias porque o Egito faz só obra para a posteridade eles acreditam que os faraós morrem e eles voltam então eles mumificam o corpo cuidam desse corpo guardam esse corpo para quando o espírito voltar e ainda coloca uma escultura do lado porque se a mumificação der errado o corpo vai para essa escultura então é muito interessante perceber isto tá bem aí depois nós vamos ter as depois das mastabas as pirâmides e acontece a primeira pirâmide de uma maneira tão acidental um menino órfão é o povo acredita que depois que os pais ficaram no office começam a construir a mastaba dele que se ela ficar pronta ele pode efetivamente morrer também então vamos fazendo uma mastaba sobre a outra e nasce uma pirâmide escalonada e o hipogeu que é uma construção muito interessante descendo em direção à núbia é em direção à nascente do nilo especialmente ali na região de Luxor Carnarque quando nós temos esculturas nos flancos da rocha vocês vão ver tudo isso comigo também temos a escultura para divulto que é essa que a gente pode dar volta em volta que é para dizer que é o corpo do faraó morto e muita pintura uma pintura que vai mostrar não só a ideia do poder do faraó que pode para qualquer lado com a com a lei da frontalidade mas uma demonstração hierárquica quem pode mais é de maior tamanho então vamos a isso olha localização do Egito você lembra de tudo isso nós temos aqui algo muito antigo de cerca de 5 mil anos atrás olha que coisa linda uma proteção para batalhas aqui uma mastaba também muito antiga ah sim está no museu por favor tiraram do lugar levaram embora quem fazia muito isso Alemanha depois os Estados Unidos também pegou então vocês estão na Inglaterra pegou muita coisa então vai lá e tira e não devolve então olha a mastaba ela era assim é uma base piramidal você tem nessa reentrança exatamente o que você está vendo aqui que foi retirado de uma delas com uma outra portinha mais delicada lá dentro olha aqui não fica o corpo o corpo fica nesse foço aqui embaixo aqui era para o pessoal cultuar a escultura que ficava aqui dentro fazer dança levar comida porque eles acreditavam que o cara ia voltar daí 40 anos depois da morte pelo menos era julgado tem o livro dos mortos 21 juízes e o coração tinha que ser mais leve do que uma pena olha só que interessante por dentro a sobreposição de pedra a construção do Egito é de calcário não é de tijolinho tá e é bem bem maciça mesmo aquelas areazinhas são pequenas tá nós aumentamos aqui para efeito de educacionais para que você possa ver e compor não são grandes como aparentam ser tá e aí como surgiu a primeira pirâmide que eu contei para vocês escalonada lembra muito um zigurátio não é verdade só que feito de calcário de Dijózer quem vai ser o grande arquiteto é em Inhotep Inhotep ele cuida desse menino ele é o tutor ele é o grão de zir ele é o sacerdote do local e ele inclusive fez uma muralha porque Dijózer ficou órfão com nove anos né então para poder preservar esse Dijózer Dijózer de qualquer maldição olha que linda muralha ela tem inclusive umas semicolunas com capteis tudo muito bonito olha que coisa linda tem umas partes inclusive templárias com colunatas tudo isso já existia no antigo Egito as pessoas pensam que coluna é uma novidade grega não gente não tá não no ocidente talvez então essas coisas já existiam e vocês vão ver que às vezes tem capitel a cabecinha às vezes não aqui não tem o capitel vai direto para o ábaco e daí para a arquitrave isso vai de região para região se vocês forem para a região de Karnak vocês vão encontrar capitéis em muitos formatos eles tem papiroforme que é a forma de papiro vocês vão encontrar campaniforme que é a forma de campanula aquela que eu mostrei na semicoluna palmeforme que é o formato da palmeira mas isso é muito delicado não cai em vestibular e você não se preocupe porque é realmente estudo das artes muito aprofundado o vestibular ainda fica muito com a ideia de que a coluna é um elemento grego é é um conhecimento ainda muito eurocêntrico aqui nós temos as três pirâmides vocês sabem em que elas são sólidas mas com verdadeiros forços que vão levar até a região do sarcófago e pairou sobre todas elas muitas ideias fantasiosas que foram feitas por astronautas gente isso daqui é trabalho humano de sobra muita gente trabalhando acreditando num ideário comum algo que não se justifique que não se compreende até alguns ponderam sobre a hipótese da escravidão mas imagina nós não trabalhamos muitas vezes para servir o dinheiro a quem sirva a outra coisa aqui eles serviam a vida apóstuma do faraó eles recebiam alimento todos os dias e bebida no final do dia uma espécie de um caldo de cevada com uma cerveja quente um chá de cerveja assim e eles dormiam meio que atarantados no dia seguinte voltavam a trabalhar né então é a história da humanidade gente aqui simplesmente para mostrar também a presença da antropozomorfia antropo é homem zoo animal e vocês estão olhando para nada mais nada menos as fins de de gizé que é linda é linda né e que está toda calculada todos eles são calculados descendo agora para a região de luxo a karnak nós vamos encontrar esse tipo de coisa era uma montanha que foi entalhada a montanha era grosseira como vocês veem na parte de cima o entalha a parte de baixo entalhado é nada aí é colocado eu não tenho como colocar uma trave segurando a montanha eu tenho como talhar a montanha esse tipo de trabalho em hipogê não é uma novidade se vocês já pensaram olha Petra na Jordânia os romanos aprenderam aqui e levaram um pouco para lá mas mesmo os povos daquela região fazia isso se você for na Arábia Saudita haverá arquitetura entalhada na no flanco da rocha no flanco da montanha muito bonito aqui eu vou colocando imagens de livros mais antigos porque é muito difícil conseguir imagem de qualidade então a gente vai escaneando fotografias de alguns livros para que vocês possam perceber a dimensão aqui com o ser humano ao pé percebe? para vocês terem a dimensão e aí ficavam corpos é muito comum falarem que no hipogê e na mastaba são pessoas mais humildes ai gente não se equivoca pobre não vai ter tumba nem hoje nem naquela época pobre virava múmia no meio do deserto gente o que você vai ter são vizires são militares de alto cargo percebe? não são faraós faraó vai para a pirâmide os outros vão para esses lugares e junto eles colocavam sempre como com o faraó e aí eu estou passando para a escultura uma escultura do corpo do morto esse é um faraó eu estou trazendo para vocês observarem as posturas que eles colocavam ou é sentado ou é em pé sentado está entronizado isso é um trono que indica a junção do alto e do baixo nilo vocês estão vendo que não tem um conhecimento requintado de anatomia mas o corpo é jovem por quê? porque tem que viver muitas vidas então o corpo é sempre muito jovem como acontece com esse casal olha que corpo muito saudável eles sempre pensam na não degenerência porque tem que voltar para mais uma vida ai o ventre da moça é um pouco abaulado é a ideia da fertilidade sempre a mulher com o ventre abaulado indica essa fertilidade e isso não é uma coisa exclusiva dos povos egípcios nós vamos ver em outros momentos da história da arte tá bem? muito interessante né? sempre com uma perninha para frente porque daí o próximo passo é com o pé direito eles atribuíam as emoções ao coração ao contrário dos gregos que atribuem ao sistema digestório então aqui o coração é efetivamente a consciência do homem também é comum encontrar nesses lugares quer pirâmides quer mastabas quer templos pintura a pintura ela tem uma característica muito própria a primeira hierarquia quem é maior tem mais poder não são os filhinhos são os servos e ali você vai ter a lei da frontalidade que é esse tronco voltado para nós a cabeça para a lateral e o olho voltado para nós também a pintura consoante passa o tempo fica mais festivo olha mais antiga 2.500 anos antes de Cristo mais seca mais fechada cores fechadas aqui gente olha que lindo muito aberto estou cerca de 1.350 anos antes de Cristo então com diferença de 1.200 anos a pintura fica mais rica mais cheia de movimento ela evolui não é algo assim muito grandioso mas é notório a gente bate o olho e nota tá pela abertura da cor cores mais claras o azul egípcio é feito a partir de cobre tá pessoal e às vezes lápis lazuli e deixei aqui algo muito curioso que você vai encontrar em muitos livros só como templo mas é também feito com uma estrutura do hipogê ou seja ele é todo entalhado na pedra é um templo porque foi o templo de Hatsheput mas a forma de fazer é uma forma de hipogê tudo isso que tá aí nada foi posto foi tudo entalhado vocês estão vendo que foi entalhado dentro da montanha olha o contorno de como foi cortado aqui fica muito evidente os cortes olha aí ficou desse jeito um trabalho zelosíssimo zelosíssimo muito bonito de se ver aqui alguns detalhamentos pra você poder contrastar é percebido essa altura aqui olha como se tivesse um medo de queda e uma certa arrimação e aqui também olha em 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 tijolos mas a parte de baixo não percebe ela é interiça alguns achados que são os pertences dizem que acharam almofadinhas ai devia ser uma riqueza fora a joalheria as almofadas por que que eu tô comentando a almofada você já ouviu falar do fio egípcio eles faziam nessa altura num centímetro quadrado quatrocentos fios passados mil fios passados era uma loucura eles são muito cuidadosos com a tecelagem ai que linda essa faiança eles faziam muita faiança faiança cerâmica e colorida essa foi colorida aqui lindamente com lápis lazuli é muito bonitinho eu ganhei certa vez um aluno que foi para os Estados Unidos onde ela está um pendrive eu guardo muita coisinha aqui muito bonitinho né lindo é lindo William apelidaram os Estados Unidos de William né gente é um hipopótamo egípcio e para fechar o nosso encontro o contato dos romanos no Egito resultou uma pintura muito bonita porque eles também vão fazer mumificação dos seus líderes mas daí vão levar uma pintura que é romana e que não tinha no Egito que é a pintura da face dessas pessoas olha que lindo como é realístico né nós já estamos aqui depois de Cristo olha só que interessante algumas pinturas da presença romana bom eu vou ficando por aqui eu acho que foi uma cápsula não muito rápida mas muito rica eu gostaria que vocês assistissem quantas vezes forem necessárias para lembrar sempre depois sobre essas antigas civilizações que tem grafia que tem código de conduta enfim é isso um grande beijo